Tem algo que eu gosto muito que é contexto importa, e muito. Não adianta eu querer olhar para o palco de uma organização que tem 6, 7 anos, 500 funcionários e trazer isso para o meu palco, porque eu não conhecia os bastidores que levaram essa organização até onde ela foi. E os seus bastidores são completamente diferentes. O contexto, o tempo, as pessoas, a maturidade dessas pessoas, tudo isso importa muito para você achar a dosagem certa de tipo de estruturação que você precisa. Então não tem uma fórmula mágica. Ah, o que o David fez na Simpla, no grupo da Móveli, na Solides, na Votorantim, vai funcionar aqui na Ráguia? Nunca! Porque a realidade é outra, o contexto é outro. Os elementos atuais são completamente diferentes. O que a gente faz é analisar, ter um diagnóstico até do nível de maturidade do time, dos processos, dos rituais, o quanto de recurso você tem para poder investir nesse tipo de estruturação. Às vezes as pessoas perguntam assim, Igor, ah, cara, eu estou querendo implementar o OKR aqui e funciona. Eu falo, não sei, não sei o seu contexto, não sei a sua realidade, pode ser que não. Tem organizações grandes que eu converso, capital aberto, que falam, cara, a gente está pensando em implementar o OKR. Cara, se mantém aí no BSC, que é o Balance Scorecard, que vai continuar funcionando. Vocês não têm a flexibilidade que uma empresa de base tecnológica, o mindset, a cultura que se requer para errar rápido, corrigir rápido e aceitar esse erro na cultura para que você evolua. Vocês não estão preparados para isso. Erro aí você demite. Erro aqui é aprendizado, é contexto, é ajuste de rota. Quer dizer que a gente não pode seguir mais aquele caminho. E isso é muito novo nos dias atuais. Tchau, tchau.